Olá! O que é o que é que conta com um público de mais de 120 milhões de brasileiros? E a audiência é de 80% dessas pessoas todos os dias. É a televisão? Adivinha de novo! A TV tem um número um pouco maior, mas não é todo mundo que aparece e é caro aparecer nela. Adivinha de novo! Eu estou falando do WhatsApp. O Brasil é o segundo país com o maior uso do WhatsApp no mundo. Apesar de ter um pouco menos de usuários ativos que o Facebook, as pessoas acessam o WhatsApp mais dias da semana e por um período mais longo. A maior prova disso foram as eleições aqui no Brasil. Quando todo mundo achou que o Facebook, Twitter ou Instagram tomaria o lugar da campanha de TV, foi o WhatsApp que assumiu esse posto e foi o único a competir com a TV. Deixando de lado essa história de fake news ou não, o WhatsApp é a única ferramenta que, assim como a TV, o conteúdo vai até a pessoa e não a pessoa que vai até o conteúdo. Com a diferença é que hoje as pessoas têm o WhatsApp no bolso ou nas mãos o dia todo. A TV não! E melhor, ele é de graça! Então, na série de vídeos que decidi apresentar sobre como fazer uma campanha barata ou gratuita, decidi começar justamente pelo WhatsApp. Eu vou ensinar como utilizar o WhatsApp de forma simples para fazer uma divulgação. As dicas vão servir também para quem tem um comércio, negócio e quer divulgar ou vender. E não só para quem está fazendo campanha eleitoral. Vamos lá? Antes de mais nada, dá uma curtida nesse vídeo, vire seguidor da página e se inscreva no canal. O primeiro passo é baixar o WhatsApp Business na loja de aplicativos do seu celular. O WhatsApp Business é gratuito e permite um controle maior de dados como mensagens entregues e organização dos seus contatos. Depois de baixar e instalar o WhatsApp Business, você vai abrir o aplicativo. E aí vem uma decisão importante. O ideal é você ter um celular de dois chips e usar o outro número, sem ser o do WhatsApp normal. Ou baixar o aplicativo em outro celular com outro número e usar só para isso. Pois assim você vai poder manter o cadastro do seu número de WhatsApp pessoal e um do WhatsApp Business. Mas é claro que você pode usar o número do seu dia a dia, o normal. Você não vai perder as mensagens e nem os contatos que tenha. Voltando. Depois de instalar e abrir o WhatsApp Business, você vai cadastrar o número. A partir daí você vai receber um SMS e confirmar o código que recebeu por SMS. Aí, se você for usar o número que já tinha o WhatsApp, poderá fazer o backup das mensagens e dos arquivos. Esse backup vai demorar um pouco, dependendo da quantidade de conversas e arquivos que você tenha no WhatsApp. Depois disso, é só continuar os passos. Agora, com o WhatsApp Business instalado, agora você vai preencher dados seus ou da sua empresa, como tipo de negócio, endereço, site, etc. Essa é uma vantagem que ele tem em relação ao WhatsApp comum. Pronto! Agora você vai criar as listas ou a lista de transmissão para enviar suas mensagens e divulgar você e suas ações. Você vai aqui em três pontinhos, nova transmissão e aí você vai poder escolher até 256 contatos diferentes por lista. O ideal é você dividir essas listas por região ou gênero, homem ou mulher, até para que você mande materiais mais de nicho, diferentes de acordo com cada público. Depois de criar a lista de transmissão, você pode dar um nome para ela. Em configurações, é possível ainda criar respostas automáticas para quem responder. Aí é só enviar nessas listas o conteúdo que você quer divulgar. Detalhe! Só receberão as mensagens que você enviar nessas listas quem tiver seu número marcado na agenda. Por isso, outra dica importante é ser cara de pau mesmo e trocar de número com as pessoas. Marcar o número das pessoas na agenda e tentar fazer com que elas marquem o seu. Você também pode enviar mensagens para várias pessoas individualmente pedindo para marcarem o seu número. Mas aí eu sei que vem outra dúvida. O que enviar para essas pessoas? No fim, tudo. Mas o ideal é que sejam conteúdos exclusivos, que as pessoas tenham vontade de compartilhar com os amigos delas. Imagine o seguinte. Você mandou um conteúdo legal, engraçado ou polêmico para uma lista com 256 contatos. Se 5% compartilhar seu conteúdo, ou seja, 12 pessoas, e colocar em mais um grupo de amigos cada uma, grupos de 10, 15 pessoas, sua mensagem atingirá mais 150 pessoas que não faziam parte da sua lista inicial. Por isso, é tão importante que seja um conteúdo interessante, não simplesmente uma propaganda. Pense em algo que você gostaria de receber em seu WhatsApp e que você compartilharia. E tente, de alguma forma, alinhar esse conteúdo com sua imagem ou pessoa. Por exemplo, uma mensagem motivacional com seu logo ou nome, ou uma notícia que fale indiretamente de uma ideia sua, é mais eficiente que um vote em mim. Aí você me pergunta, mas é isso que fizeram que deu tão certo nas eleições? Claro que não! O WhatsApp, mesmo o business, tem um limite de mensagens que podem ser enviadas para que o número não seja bloqueado. E tão importante quanto a quantidade de pessoas que irá receber o seu conteúdo, é se esse conteúdo será interessante o bastante para as pessoas compartilharem com seus amigos. Muito obrigado por assistir a esse vídeo! Continue acompanhando o canal no Facebook, YouTube, Instagram, ah, e também no WhatsApp. Tem um link aí na legenda ou na descrição, onde você pode me enviar uma mensagem. Mande a mensagem, salve o meu número e receba as informações do canal antes de todo mundo. E tchau!